Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui esse vídeo aqui com algumas informações aqui importantes aqui para vocês referente ao ETE integrado 2023 E vocês ficarem ligados aí e seguirem essas informações que a gente vai sempre dando para vocês aqui no canal Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Mizuiz MT Estou aqui para ajudar vocês aqui em tudo o que você precisa para o ETE Então preste atenção pessoal, muitas pessoas estão perguntando aqui no meu canal referente ao dia dos jogos da seleção brasileira referente ao ETE Eu já fiz um vídeo explicando passo a passo, mas continuam as pessoas perguntando ainda que eu acho que não assistiu o vídeo ou ignoraram o vídeo aí quando foi lançado Então vou explicar mais uma vez Todas as pessoas que forem fazer a prova, no caso hoje Quem for fazer a prova hoje, logo após as 9 horas da manhã não vai poder fazer a prova mais, só vai poder fazer a prova amanhã, no outro dia certo? No dia 29 Então, no mesmo horário que você marcou, certo? Que você agendou, você vai fazer lá no polo que você escolheu Então se for a partir das 9 horas de hoje não é para fazer hoje mais, você vai fazer agora só no dia seguinte no caso amanhã, dia 29 Outra coisa, outra coisa que eu estou perguntando também se pode levar lápis ou caneta Pessoal, o correto é levar caneta, não é lápis, tá? Em alguns polos eles estão dando caneta em alguns polos eles estão dando lápis em alguns polos Mas, vocês vão receber também um pedaço de papel certo? Lá Em alguns deles já dão o papel e o outro vocês tem que pedir, tá? Se eles negarem o papel, vocês tem que dizer que tem que ter o papel como é que vai fazer o cálculo da questão para poder marcar lá na prova lá, tá? O cálculo não é obrigatório você vai fazer o cálculo só para saber qual é a resposta correta da questão certo? E assim sucessivamente Essa é a informação importante que vocês terão que fazer Muitas pessoas estão não estão chutando, por exemplo se por acaso muitos não sabem a questão tem pessoas, eu fiquei sabendo, que não estão chutando a questão então se você não sabe a questão, chuta a questão não deixe em branco por hipótese nenhuma que isso vai ajudar você aí caso o contrário de você acertar ou não a questão se você não chuta, você não tem chance de acertar tá bom? Então segue essa informação, essa dica e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Fui Tem muitos vídeos para vocês ainda durante o dia e ainda hoje, tá bom? Para vocês fazerem a prova hoje e fazer a prova amanhã No caso, quem vai fazer a prova até as 9 horas pode fazer mas depois das 9 horas não pode mais Fui E aí E aí E aí E aí